Você sabia que dá para ligar um motor elétrico trifásico em rede monofásica ou bifásica? Isso mesmo, eu vou te ensinar nesse vídeo. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Muitas pessoas acabam se deparando com essa situação, em que eles têm um motor trifásico, mas não têm a rede elétrica trifásica. Aí fica difícil, porque na grande maioria das vezes você vai ter que fazer a alteração de padrão de entrada. Isso gera custo, mas tem uma forma simples de resolver isso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero me apresentar. Me chamo Ricardo Serpa, sou técnico em eletrotécnica, sou técnico em segurança do trabalho, sou especialista em automação elétrica industrial. Também professor de elétrica, automação e normas regulamentadoras, aqui na nossa escola de treinamentos, a Serpa Treinamentos. Todos os nossos cursos são totalmente online, com certificado válido em todo o país. Quer conhecer os nossos cursos? É só ver aqui embaixo na descrição do vídeo, ou chamar no WhatsApp também. Agora, vamos mostrar como funciona. Isto aqui é um motor elétrico trifásico, você está vendo aqui que nós temos os três cabos de alimentação, e também temos o aterramento. Esse motor, se você for ver aqui na placa de identificação dele, ele tem um CV de potência, tá? O que acontece? Se eu precisar ligar esse motor em uma rede elétrica monofásica ou bifásica, eu consigo fazer isso de uma forma segura. Eu não estou falando de gambiarras que o pessoal usa com capacetor e umas coisas que não são legais, tá? Estou falando de uma forma segura. É utilizando o inversor de frequência, tá? Existem modelos de inversor de frequência em que você consegue fazer a alimentação monofásica ou bifásica, e ele sai com o sistema trifásico. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se você observar aqui nesse inversor, nós temos a parte de ligação dos cabos aqui, ó, tá? E nessa parte da ligação dos cabos, o que nós temos? Aqui nós temos, olha o que diz, L1, L2 e L3, ou seja, esse modelo de inversor, ele me permite ligar três fases, ou seja, entrar com o sistema trifásico e sair com o sistema trifásico. Mas esse mesmo inversor deste modelo me permite entrar, olha ali o que diz, L1 e L2, ou seja, eu posso entrar com duas fases, ou seja, com o sistema bifásico de 220 volts. E ele vai sair com o sistema trifásico de 220 volts. Na minha região, Joinville e Santa Catarina, o nosso sistema monofásico é 220, com fase e neutro. Olha o que ele diz, L1 e L2, ou L e N. Quer dizer que eu posso entrar com fase e fase para ter 220 volts, ou, como no meu caso, em Santa Catarina, Joinville, posso entrar com fase e neutro. Na nossa cidade, na nossa região, fase e neutro é 220. Então, eu entro com monofásico 220 ou com bifásico 220, depende da região, e vai sair com o sistema trifásico 220. E aí você consegue ligar o motor elétrico. Então, nós vamos fazer essa ligação. Vamos fazer o que? Vamos primeiramente conectar aqui o cabo de aterramento. Observe que eu tenho aqui fase, neutro e aterramento, tá? Lembrando que está tudo desligado. Então, a primeira coisa que eu faço para a minha segurança é conectar o sistema de aterramento. Segunda coisa que eu vou fazer é colocar o condutor de fase, onde diz L1 aqui, ó. Eu conecto ele aqui e aperto o meu parafuso. Bem simples, tá? Terceira coisa, eu vou conectar o neutro. Se na sua região é 220 fase e fase, então você coloca fase 1 e fase 2. Ok, agora se você observar, nós temos a saída L1, L2 e L3, ou seja, saída trifásica para conectar o motor trifásico. Primeira coisa, para a minha segurança, eu vou conectar o motor, também nesse barramento de aterramento do meu inversor. Show! Depois eu vou conectar as fases de acordo com as cores da minha região aqui, tá? A gente usa preto, branco e vermelho para RST. Vamos lá, então. Então, já está aqui. Vamos testar. Vamos ligar, então, o inversor. Ligamos ele. O que a gente vai fazer agora? Vamos apertar o botãozinho verde aqui, tá? Tá aí, ó. O motor já está girando. E à medida que eu vou aumentando a frequência, ele, obviamente, aumenta a sua velocidade, tá? Então, observe que eu tenho uma entrada 220, monofásica. Isso na minha região tem cidades aí do país que é 220 bifásica. Eu tenho uma saída 220 trifásica, tá? Vou dar algumas ressalvas para vocês. A primeira ressalva, isso é para motor. Então, se você está pensando em comprar um inversor para ter trifásico na sua casa, não rola, tá? Vai queimar seus equipamentos. Ele entra onda senoidal, normal, tá? Mas sai uma onda diferente. Então, isso não é para ligar outras coisas. É só para motor. Segunda situação. Até o momento do vídeo, né? Eu só conheço o inversor que tem entrada 220 monofásico ou bifásico para sair 220 trifásico. Então, se de repente você tem aí, sei lá, eu tenho 380 bifásico e queria que saísse 380 trifásico. Não dá. A mesma tensão que entra, sai. Entrou 220, vai sair 220. Só que vai ser trifásico. Então, só tem esse tipo de modelo. Terceira situação. Se não me foge da memória, somente até 10CV. É a capacidade máxima de inversor. Por quê? Porque teria que ter muita robustez para sair, sei lá, um trifásico para um motor de 50CV. É muito difícil. Então, se não me foge da memória, tem somente até 10CV, tá? Se você encontrou algum outro modelo, me avisa. Mas até onde eu sei, somente isso. Agora, o porquê que eu indico o inversor e não essas gambiarras de capacitor. Porque você tem controle do seu motor, você tem proteção, você controla torque, você consegue controlar um monte de coisas, você consegue inverter o sentido de giro dele. Você faz várias coisas que você não consegue fazer com o capacitor, tá? E outra coisa, o capacitor vai aumentar a sua fatura de energia, porque ele vai estar enganando esse motor. Ele não vai fazer o motor trabalhar de uma forma correta. Ele pode diminuir a vida útil do motor, diferente de um inversor, que é construído para fazer o controle e a proteção muito precisa de motores elétricos. Se você quer aprender sobre inversor de frequência e também comandos elétricos, te convido a conhecer o nosso curso 2 em 1, Comandos Elétricos com Inversor de Frequência. Mais informações no WhatsApp ou na descrição do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.